A ideia de projetar sonhos e torná-los em felicidade são os pilares que determinam cada obra a ser realizada pela construtora Leal. A construtora iniciou suas atividades no ano de 2000, realizando vários projetos no Estado, no setor público e privado. E a partir de 2011, a construtora passou a atuar no ramo habitacional de imóveis na planta, nas cidades de Santo Ângelo e Ijuí. Nestes seis anos, já entregou 432 unidades habitacionais faixa 2. Na cidade de Santo Ângelo, são quatro condomínios residenciais. Edifícios Nova Aurora, seis torres, totalizando 96 moradias. Edifício São Inácio, seis torres, totalizando 96 moradias. Edifício Hortência, cinco torres, totalizando 80 moradias. E Edifício Jardim das Palmeiras, cinco torres, totalizando 80 moradias. Na cidade de Ijuí, são duas obras. Edifício Novo Lar, duas torres, totalizando 32 moradias. Edifício Serrano, 16 torres, totalizando 256 apartamentos. E para realizar o sonho de novas famílias, foi entregue no mês de julho de 2017, em Santo Ângelo, as chaves de mais 80 unidades habitacionais, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Concretizando assim, o grande sonho da casa própria. Para a gente é, como para todos, um sonho realizado. E a Leal, a gente viu que tem outros imóveis, outros condomínios na cidade, e todos que começaram, terminaram bem. E a gente agradece para a Beniza Leal, mais uma obra aí na cidade, que proporcionou a nós a realização desse sonho. O condomínio residencial Sol Nascente, conta com cinco torres, 16 apartamentos, com uma vaga de garagem coberta, playground e salão de festas. Agora eu me encontro muito feliz com a aquisição do meu apartamento. E agora eu vou ter o meu apartamento, né, para receber minhas amigas. E agora a independência, né? A construtora maravilhosa, sempre nos atenderam bem. É muito de confiança, podem contar com ela. Sendo assim, a construtora Leal destaca-se no cenário imobiliário regional por entregar todas as suas obras antes do prazo determinado. 1 3 4 5 4 5 5 A CIDADE NO BRASIL